E a Polícia Federal prendeu hoje duas pessoas na região investigadas por participar e financiar os atos golpistas no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. A Joyce Cremonese fala agora ao vivo com a gente. Joyce, quem são essas pessoas? Bom dia. Bom dia para você, Jéssica, e para todo mundo que nos acompanha. Olha, se trata da empresária de Produções Artísticas de Rio Preto, Kátia Graceli, que foi presa hoje no bairro Jardim Maracanã. Ela é investigada por financiar os atos golpistas e terroristas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro deste ano, uma semana após a posse do presidente Lula. O mandado de prisão foi expedido pelo STF. O outro, né, outra pessoa, se trata de Fábio Oliveira, que foi encontrado em Penápolis e levado para a Polícia Federal em Arassatuba. Ele também teria financiado os atos golpistas e terroristas no Congresso Nacional. Policiais federais cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. A ação faz parte da oitava fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada hoje com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos golpistas que vandalizaram o STF e destruíram obras artísticas de riqueza histórica e de patrimônio público. O SBT conversou por telefone com o advogado de Kátia e ele disse que estava em oitiva e que atenderia a reportagem assim que possível. Não conseguimos contato com o advogado do outro preso em Penápolis. Jéssica. Tá certo, Joyce, viu? Obrigada pelas informações e só para lembrar, essa operação está começando, então tem muita coisa ainda para rolar. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigada.